Música Toma a ponta, toma aqui, faz isso, faz isso O swing fez a manhã É tudo que eu sempre quis Tudo isso Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Deixa ideia Vai, 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 vai Para os homens, rumba, 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 rumba Para os homens, rumba, 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 rumba O suíro que fez a dor É tudo que eu sempre fiz O suíro que fez a dor É a menina só Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Arraria Atenção se a polícia prende todo mundo